Boa noite pra nós, boa noite família E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade total? Então, hoje eu ouvi uma frase muito interessante, pô, se ligou Então eu vou repassar aqui pra vocês É tipo como, uma frase incentivadora, pô, se ligou Pros menores aí, guerreiro, sonhador Se ligou, moleque de periferia Abraça essa visão, hein Tipo como, a frase é o seguinte Fala que, tipo como, não ficar esperando elogios dos outros Que os outros te apoiem, que você sonha o que você quer Faça você mesmo isso, entendeu Faça você ser o que você quer E pouco importa o que os outros vão falar disso Se você vai ganhar dinheiro, se isso não vai te trazer um conforto material Pô, foda-se isso aí, entendeu Então, tá com o FDS, entendeu E segue a caminhada, segue a vida Dá atenção pra essas paradas não, valeu Tu é quem decide o que vai fazer da vida Valeu, nem teus pais, nem tua mãe, nem teu pai Tem essa autoridade Eles podem te incentivar se há alguma coisa Que eles querem que você seja Mas, pô, eles fazerem isso por você Tipo te forçar a entrar numa profissão que você não gosta Que você não quer E deixar seu sonho de lado Isso não, pô, isso não Não vai nessa não, porque tu não vai ser feliz com isso Tu não vai ser feliz com isso Tu vai andar como? Pra trás, pô Vai andar o efeito caranguejo Se ligou? Então vamos andar pra frente, pô, se ligou? Tipo, corre atrás da tua felicidade Faz por você Esquece os outros, deixa os outros de lado Que os outros vão falar o que os outros vão dizer de você Valeu, não espere muito dos outros, não, pô Não espera, não Que o mundo é cruel, pô Se tu esperar demais pelos outros Os outros te tropelam É isso que acontece Te tropela, passa por cima Não tá nem pro teu choro, não Vai achando que alguém vai ligar pro teu choro Vai achando que alguém vai ligar pro teu sofrimento O mundo é cruel, pô O mundo é podre Se ligou nessa questão aí Valeu? Então O melhor a se fazer é correr atrás Fazer por você mesmo Ficar esperando os outros fazerem O que você tem que fazer Pra que isso? Valeu? Fica aí essa ideia hoje E essa visão Boa noite pra nós, família Tamo junto Tchau 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 Tchau